Lua Beijo Do sol fez nascer na terra Semente, grão, raiz Fruto e cipó Lua cheia, lua Lua cheia, lua Chama que acende chamego Na fogueira Da paixão No chão Dança a noite inteira Lua cheia, lua Lua cheia, lua Lua cheia, lua Chama que acende chamego Na maré do coração No chão Queira a noite inteira Lua Lua Leve asa do desejo Pousa lá pro céu Com as nuvens Com as nuvens do amor Beijo Do sol fez nascer na terra Semente, grão, raiz Fruto e cipó Lua Lua cheia, lua Lua cheia, lua Lua cheia, lua Chama que acende chamego Na fogueira Na fogueira da paixão No chão Dança a noite inteira Lua cheia, lua Lua cheia, lua Lua chama que acende chamego Na maré do coração Sal no chão Quero a noite inteira Quero a noite inteira Quero a noite inteira Lua 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 Arre Lua 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 Amém